Salmo 145 Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Ó minha alma, louva o Senhor. Louva minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor toda a minha vida. Cantarei ao meu Deus enquanto viver. O Senhor faz justiça aos oprimidos. Dá pão aos que têm fome. E a liberdade aos cativos. O Senhor ilumina os olhos dos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os peregrinos. Ampara o órfão e a viúva. E entrava o caminho aos pecadores. O Senhor reina eternamente. O teu Deus, ó Sião, é rei por todas as gerações. Ó minha alma, louva o Senhor. Iluminai, Pai. faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. O Senhor. O Senhor. O Senhor. O Senhor. O Senhor. A CIDADE NO BRASIL